Martelo batido no aniversário do município de Tangará da Serra. O governador Mauro Mendes definiu o local onde será construído o hospital regional. Para muitos moradores da cidade, é um sonho antigo. Nós já temos o projeto pronto, agora vamos fazer o projeto topografia de fundação, fechar todos os projetos complementares e ainda este ano nós vamos licitar, se Deus quiser, da ordem de serviço para começar a construção desse importante hospital aqui na cidade de Tangará. Esse hospital é importante, essa obra vai integrar todos esses municípios vizinhos aqui da nossa região e todo o Mato Grosso. Então vai fomentar a nossa economia, gerando emprego e renda para a nossa população. E sem falar do mais importante, hoje as pessoas, governador, presidente da Assembleia, saindo daqui duas horas da manhã para buscar atendimento médico em Cuiabá. Isto é sofrido para aquelas pessoas que precisam. E com a construção e efetivação na entrega desse hospital, talvez poderá demorar dois anos, três anos, nós não sabemos, mas com certeza vai reduzir muito essa situação, esse sofrimento. O hospital, projetado pela Secretaria de Estado de Saúde, contará com 141 leitos de enfermaria e 40 UTIs, entre alas adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva, para atendimento na média e alta complexidade. O hospital para atendir as necessidades da população para os próximos 20 anos com capacidade de ampliação. São aproximadamente 17 mil metros quadrados de área construída. É um hospital que já nasce maior do que qualquer um dos hospitais regionais existentes e assim será nos demais municípios.